E as pessoas, às vezes, não entendem a composição do retorno de uma ação. Se você pega uma ação hoje, quanto que ela vai valer daqui a 10 anos é consequência de apenas três fatores. É os dividendos no período, é o crescimento do lucro por ação que essa empresa vai ter nesse período e... As empresas brasileiras estão muito saudáveis. Na hora que a gente analisa o balanço delas, a rentabilidade sobre patrimônio e o próprio crescimento do lucro por ação, elas estão muito saudáveis quando a gente analisa o Ibovespa. O Ibovespa é composto basicamente por empresas de commodities. Então, Petrobras, Vale, empresas de celulose, empresas de siderurgia, os bancos, que são enormes no Brasil, e mais algumas empresas que são relevantes, mas que não são desse segmento, como Ambev, WEG. Essas são as grandes empresas da Bolsa brasileira. E quando a gente analisou o Ibovespa, o ROE, que é uma métrica que analisa a rentabilidade dessas empresas, está extremamente elevado, compatível com as empresas americanas, que são as melhores do mundo nessa métrica. O ROE das empresas brasileiras melhorou muito nos últimos anos. O balanço das empresas também melhorou muito nos últimos anos. E eu acredito que a melhor empresa... Eu acredito que a empresa que melhor personifica isso tudo que eu estou falando é a própria Petrobras, que 10 anos atrás tinha a maior dívida corporativa do mundo. E 2 anos atrás foi a empresa que mais pagou dividendo, ou a segunda empresa que mais pagou dividendo no mundo. É uma das empresas que mais pagou dividendo na história. Então, isso mostra que as empresas brasileiras melhoraram muito a sua saúde financeira. E por último, o Brasil melhorou muito no ranking de crescimento. 10 anos atrás a gente teve uma crise muito forte, lá em 2015 e 2016, que o PIB do Brasil caiu quase 10%. Nós, no G20, estávamos, vamos chamar assim, na zona de rebaixamento, crescimento. E hoje o Brasil está ali na zona de libertadores, para usar a gíria do futebol. Ou seja, está ali no quartil superior entre as economias que mais crescem. Não é a economia que mais cresce. Esse posto é disputado pela Índia e, às vezes, a Arábia Saudita, das grandes economias do mundo, ou das maiores economias do mundo. Mas, estamos ali, crescer 3% nos últimos 3 anos foi muito bom. Isso é consequência de várias reformas que nós fizemos, e também do crescimento do agronegócio e da indústria petrolífera no Brasil. E outros dois fatores, Bruno, é a alocação de capital das empresas brasileiras. Me parece que hoje é muito mais consciente e mais profissional a decisão de alocação de capital. 10, 15 anos atrás, as empresas, mesmo as privadas, fizeram muitas besteiras. E, por último, o valuation das empresas está muito atrativo. Nós somos analistas e a gente sabe que é basicamente isso que a gente tem que analisar. Se o fluxo de caixa é alto, se a empresa está crescendo esse fluxo de caixa, se o risco é baixo, que eu vou botar aqui em endividamento como um dos principais fatores de risco, e comparar isso com o múltiplo que está na tela ou com o preço que está na tela. E me parece que as empresas brasileiras estão fazendo certinho ali, check, 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 em todos os critérios que são importantes para analisar. Óbvio que esse múltiplo baixo, ele reflete também a taxa de juros, que a gente vai falar aqui daqui a pouquinho, mas o spread de risco de ações está muito alto, muito maior que crédito privado, por exemplo. Então, me parece que quem compra ações, provavelmente vai fazer um bom negócio quando esses múltiplos voltarem para a média histórica. O que vai ser o trigger para voltar para a média histórica? Todo mundo sabe. É demonstrar uma responsabilidade fiscal, coisa que o Brasil não tem demonstrado. Na sua opinião, basta apenas essa sinalização do governo mais pró-fiscal para que esse trigger realmente se concretize mesmo? Ou isso, na verdade, pode ser uma pequena pernada de alta, mas ainda a gente vai ficar nesse cenário de que não é atrativo, no sentido de alocação de cuja oportunidade ainda vai ser ruim de comprar ações. Porque eu concordo, você falou, todo mundo que analisa, todo mundo que acompanha, você olha e fala assim, cara, é um cenário perfeito para você investir. Tem fundamento bom, tem preço atrativo, ou seja, você tem margem de segurança, você tem a oportunidade de estravamento de valor, só que aí o que fica é, quando é que destrava? Quando demonstrar a responsabilidade fiscal e que, inclusive, membros do governo já estão convencidos e tentando convencer a última pessoa que falta. Então já tem o Haddad, a Tebet, o Marcos Pinto, que coordena as reformas, fez uma entrevista excelente no Brasil Journal, e parece que a alta cúpula do governo já está convencida. Falta só o líder do governo se convencer de que precisamos fazer o que é necessário para conter a expansão de gastos que foi feita nos últimos dois anos. Eu queria te perguntar, do ponto de vista agora, o pessoal que assiste a gente aqui, às vezes tem muita gente que está começando, que é iniciante, que está buscando montar uma carteira. E aí uma preocupação que eu até já compartilhei com você aqui, que o pessoal sempre traz é, beleza, Bruno, ok, vi os analistas, vi os relatórios de vocês, vi que vocês estão falando que está barato, eu fui lá e comprei. Só que eu vejo a minha carteira, está de lado, ou está caindo, enquanto o meu amigo que às vezes está parado numa renda fixa, Depende da renda fixa. Depende da renda fixa, claro, mas vamos supor que ele esteja parado num fundei, esse cara está ganhando de mim sem fazer absolutamente nada, e eu aqui perdendo tempo. Nesse sentido, assim, na sua opinião, aí eu coloco a minha aqui, o cara precisa conseguir separar os horizontes de tempo, primeiro de tudo, e depois ele precisa escolher algumas determinadas empresas de alguns determinados setores, não é tudo que você tem que comprar. Como que fica isso para você assim? Porque essa preocupação é válida, não sei se você já recebeu esse tipo de pergunta. É muito comum e as pessoas, Bruno, às vezes não entendem a composição do retorno de uma ação. Se você pega uma ação hoje, quanto que ela vai valer daqui a 10 anos, é consequência de apenas três fatores. É os dividendos no período, é o crescimento do lucro por ação que essa empresa vai ter nesse período, e o múltiplo que a empresa tem. E o que as pessoas não entenderam é que nos últimos três anos, o Brasil passou por uma compressão de múltiplo enorme. A Bolsa Brasileira passou de oito vezes lucro para... Desculpa, de doze vezes lucro para umas oito vezes lucro, talvez um pouco menos, e obviamente que existem várias ações que foram mais ou menos. Isso joga muito contra o retorno nesse período, mas o que eu vejo? Isso é quase como uma mola que está sendo apertada, que acontece quando essa mola volta para o estado inicial, ela tende a retomar. O múltiplo das empresas brasileiras hoje está próximo das mínimas históricas, e na hora que voltar para a média histórica, vai ter uma valorização intensa da Bolsa Brasileira. E as pessoas não perceberam isso, porque muitas vezes as pessoas são novas na Bolsa, não têm muita experiência, mas o lucro por ação das empresas tem crescido. Quem olha só dividendo, imagino que várias pessoas aqui têm essa pegada de olhar só dividendo, provavelmente estão recebendo dividendos recordes esse ano. Então, se você desenhar só um gráfico dos dividendos, das ações das empresas brasileiras, provavelmente vai ser recorde, ou muito próximo do recorde, que foi em 22, que tiveram duas empresas que pagaram dividendos muito altos, que foi a Petrobras e a Vale naquele ano, com as suas empresas relevantes, elas tiveram um impacto grande. Mas se nós excluirmos essas duas empresas, provavelmente o dividendo das empresas brasileiras é recorde, e talvez se incluir elas, ainda não temos o fechamento do ano, vai ser muito próximo do fechamento de 2022. Então, se os dividendos estão na máxima e as ações estão caindo, me parece que se esses dividendos forem mantidos, eu acho que tem condições de serem mantidos, é um momento interessante para o investidor de longo prazo comprar. Não, eu concordo. E você até falou dessa questão de dividendos recorde, e aí, quando às vezes eu acabo falando para o pessoal sobre essa questão, tipo, foque no dividendo, pelo menos no curto prazo. O cara pergunta, como é que eu vou ser remunerado se as minhas ações não saem do lugar? Eu falo, bom, olhe para o dividendo no curto prazo, porque a consequência de uma boa empresa que gera dividendos, paga dividendos, o dividendo é a consequência de uma boa empresa, no final do dia, gera caixa lucrativa. Uma empresa que é assim, consegue crescer ao longo do tempo, normalmente tem as suas cotações acompanhando isso ao longo do tempo. Então, no curto prazo, você é remunerado via dividendo, no longo prazo, você tem ainda esse destravamento de valor de preço, e aí o retorno total é a composição das duas coisas. E aí, às vezes, o cara não percebe isso no curto prazo. Só que aí eu recebo muita, muita não, né, mas algumas perguntas no seguinte sentido. Não, isso que você fala não faz sentido, porque o dividendo sai do preço da ação, e, portanto, não gera valor nenhum. Então, qual a sua opinião? É uma boa pergunta, porque, na teoria, faz sentido, na prática não faz. Tem algumas coisas que são assim, né, na teoria faz sentido, na prática não faz. O investidor, ele precifica diferente o dinheiro no bolso e o dinheiro que está ali dentro da empresa, que ele não sabe muito bem tangibilizar. E o melhor exemplo, acho que seja a própria Petrobras. A Petrobras teve um ano, se não me engano, em 2022, que ela pagou 70% do valor de mercado dela em dividendos. De ponta a ponta, quem olhar a cotação da Petrobras em 2022, vou até fazer esse exercício aqui online com vocês, vai ficar parecendo que não foi um baita investimento. Então, vamos responder aqui quem fez essa pergunta. Começou o ano de 2022 ali em R$28,00 e terminou em 2022 em R$25,00. Alguém pode falar, pô, perdi 10%. Não, camarada, você ganhou 70% de dividendos. Então, você teve uma valorização de 60%. Nesse ano, poucos investimentos no mundo tiveram o retorno que a Petrobras apresentou. E for o fato de você conseguir tangibilizar esse seu ganho, que é o dinheiro no seu bolso, e reinvestir, inclusive, esse valor para conseguir crescer ainda mais a sua carteira. Que tem uma puta diferença também se você for comparar uma carteira que reinveste e que não reinveste os dividendos. Até tem um estudo que é com o retorno para quem investe em Banco do Brasil, quem reinveste os dividendos recebidos e quem não reinveste. Esse é a diferença de retorno. E uma outra questão também, eu gosto de falar isso, né? Se os dividendos pagos pelas empresas saíssem do preço da ação e as ações que pagam dividendos tenderiam a zero ao longo do tempo. Como isso não acontece... Eu já recebi mais dividendos da Unipar e da Petrobras do que o valor investido. Exato. Então, essa não é uma verdade. Até porque a empresa está não pagando 100% na grande parte dos momentos, então está reinvestindo também boa parte desse lucro e está crescendo, está ganhando mercado, está melhorando a rentabilidade, está aumentando receita. Então, isso é a geração de valor, por isso que não tende a zero os dividendos, na minha opinião. Você está certíssimo e eu adicionaria um outro fator. A empresa que paga dividendo, geralmente paga dividendos porque o dividendo é um sintoma de saúde financeira, é um sintoma de geração de caixa, é um sintoma da confiança da gestão a respeito dos próximos meses. Se a gestão está com medo que vai faltar caixa daqui a um, dois meses, ela não paga dividendo hoje. É verdade. Se a gestão está pagando, é porque o management tem uma confiança de que os negócios vão ser bons no curto, médio prazo. Então, os dividendos são um sintoma, geralmente, óbvio que existem exceções, da saúde financeira da empresa. Você, entre, a gente estava falando aqui também, a gente já falou num outro programa sobre recompra de ações. E também recebo um pouco dessa dúvida do pessoal, que era assim, entre a empresa fazer um programa de recompra ou pagar o dividendo, na sua opinião, o que você acha que é mais atrativo para o investidor, ou depende do momento? Porque tem gente que fala, pô, tudo bem, está fazendo programa de recompra, mas eu gostaria que pagasse o dividendo, porque é dinheiro no meu bolso. Como que a recompra de ação também adiciona valor para o investidor, para o acionista? Desculpa que minha esposa estava ligando aqui, para a mensagem para ela, para perguntar se é urgente. Urgente. Mas a diferença de dividendos e recompra, na minha opinião, basicamente, varia conforme o preço da ação. Se a ação está muito descontada, me parece que... Vale mais a pena? Vale mais a pena a recompra de ações. Tem uma questão tributária, que nos Estados Unidos a recompra tem vantagem. tributárias, que eu não vou me aprofundar aqui, em relação ao dividendo. No Brasil, essa questão, por enquanto, inexiste. Pelo contrário, os dividendos não são tributados e a recompra eventualmente pode vir a ser. O ganho de capital é tributado. Mas eu acredito que as empresas brasileiras acertam muito mais os momentos de recompra do que as empresas americanas. a gente já fez esse estudo lá na Suno, que provou isso. Porque as empresas brasileiras, elas fazem quando existem uma janela de desconto nas suas próprias ações. As empresas americanas fazem muito como uma forma de distribuir dividendos de maneira fiscalmente mais inteligente. Então, o racional de recompras no Brasil é quando está barato. O racional de recompras nos Estados Unidos é quando está gerando caixa, vamos dizer assim, então as empresas brasileiras acertam muito e os programas de recompra foram os grandes compradores de ações do Brasil nos últimos 12 meses. Não foi pessoa física, não foi institucional e também não foi investidor estrangeiro. O grande comprador de ação, quando alguém vende, alguém está comprando. A gente tem que lembrar disso. E quem está comprando ações nos últimos 12 meses é quem mais entende da própria ação, que é a empresa. E que, na verdade, é um ótimo trigger para o investidor olhar e falar, pô, dá alguma coisa boa, deve ter, né? Eu nunca fiz esse estudo. Já vi estudos lá de fora, nunca vi estudo no Brasil. Mas que demonstra que empresas que recompram ações foram um investimento melhor do que a média. E eu chutaria que no Brasil, pelo menos o que eu vi empiricamente, criou muito valor. E hoje a gente está vendo ações que eu jamais imaginaria que vai abrir um programa de recompra, como a Petrobras, a própria BB Seguridade, que são empresas que têm um vínculo com o governo. Eu acredito que é uma ótima decisão para o acionista. Eu, como acionista de Petrobras, fico feliz. Agora, não sei se eu fosse o presidente do país, eu faria. Porque talvez fosse melhor pagar dividendos, pegar esses recursos e investir em programas sociais, compor caixa. Temos uma dificuldade aí no fiscal. Mas, enfim, não sou presidente do país, como alocador de capital, acho que é uma excelente decisão que a Petrobras tem feito. Se você for pegar os nossos últimos três programas que a gente fez aqui, a gente já falou, no primeiro, só para o pessoal, inclusive, pessoal, fica aqui a sugestão para vocês verem os outros, porque eles são muito complementares. No primeiro, a gente falou muito de investimentos até internacionais, falamos muito de cenário. Você comentou bastante de Argentina também, que você estava vendo algumas oportunidades lá. Aí, no nosso segundo podcast que a gente fez aqui, a gente falou muito sobre bancão, a gente falou de elétrica, a gente falou de empresas ligadas a commodities, falamos muito de Vale, falamos muito de Petrobras. Tinha faltado a gente falar um pouquinho sobre essa questão do agro. E aí, agora, a pergunta que eu te faço é o seguinte. Pergunta mais geral, mas para o investidor que está olhando a gente, viu esses três podcasts, falou, bom, aqui eu tenho uma visão para montar um portfólio, para fazer uma carteira. Como que, na sua opinião, seria uma carteira que você falaria que um investidor que está começando poderia montar, do ponto de vista de mitigar um pouco de risco específico, mas, ao mesmo tempo, conseguir se expor a um potencial de crescimento, ao mesmo tempo que de dividendos. E isso pode ser internacional também. Só para um wrap-up de tudo. Obviamente que existem vários perfis de investidor e eu vou direcionar a minha resposta para o investidor que pode botar uma parte em renda variável. A renda variável, para quem está começando, vamos simplificar? Bota um terço em investimentos no exterior, um terço em fundos listados, como fundos imobiliários e, quem sabe, FIAGRO. Obviamente que tem que analisar ativo por ativo aqui. E um terço em ações brasileiras. Eu acredito que vai ser bem educativo essa carteira e tende a ter uma ótima performance ao longo do tempo. E como você está investindo em segmentos diferentes, setores diferentes, a correlação dos ativos vai ser bem baixa e a volatilidade da sua carteira vai ser menor do que se você só comprasse uma dessas três classes. Você priorizaria aqui no Brasil ações que são dessas empresas, setores mais lucrativos, geradores de caixa que pagam dividendos ou você acharia que hoje em dia, por conta dos múltiplos também, bastante descontados, vale a pena, às vezes, um varejão, uma tecnologia, uma coisa mais arriscada, vamos dizer assim? Eu iria na parte dos dividendos, principalmente porque a gente está direcionando essa resposta para o investidor iniciante. Eu acredito que o investimento em ações que pagam bons dividendos, ele é bastante educativo, faz as pessoas entenderem melhor o que é uma ação. Acho que a experiência de receber dividendos faz a pessoa entender melhor o que é investir em ações. E no Brasil a gente tem excelentes empresas que pagam dividendos que são entre os maiores do mundo. é difícil você encontrar. E tem a isenção tributária. É, e tem, é difícil você encontrar no mundo, empresas que pagam 10% de dividendos aqui no Brasil, eu consigo falar umas 5%. É verdade, é verdade. Pior que é verdade mesmo, se você filtrar, tudo bem que essa não é a análise correta, mas vai para empresas nos Estados Unidos e filtrar pelos dividendos, às vezes você vê um dividendo que os caras consideram alto lá, um negócio de 4, 4,5, 5, 6%, tudo bem em dólar, mas pensando do ponto de vista do yield em si. Aqui no Brasil você vê, Banco do Brasil pagando mais de 10%, BB Seguridade com projeção para 12 ano que vem, 2025, você vê vários, você vê Petrobras, tudo acima de 10%. Então acho que isso é interessante também. E aí só mais uma questão. Empresas saudáveis, não é que a gente está falando de uma empresa dox. Não saudável, exato. É, tinha uns REITs lá fora que pagavam mais de 10%, mas daí você ia ver o risco que o cara estava tomando, era um risco enorme, daí dá uma crise, que nem deu nos Estados Unidos no setor imobiliário, esse dividendo vai para zero. Eu não vejo essas empresas irem para zero praticamente em nenhum cenário. Concordo.